Bom, eu sou o Samy, sou cientista de dados aqui no Data Lab. É a primeira vez que a gente está transmitindo ao vivo o Meetup, então por isso a gente tem que usar o micrófono. Então, desculpa se a gente não está muito acostumado a usar essa tecnologia. Bom, hoje, nessa sessão, tem um parede estranho interno que não vai poder comparecer porque ele está doente. Então, a gente pede desculpa para vocês. A atenção vai ser toda para o Rodrigo. Então, quem é o Rodrigo? O Rodrigo é engenheiro de dados na OneFootball em Berlim. E antes disso, ele esteve envolvido trabalhando em projetos para alguns do governo, consultorias e Finitex no mercado brasileiro. Ele está especializado em infraestrutura, cloud, AWS, Kubernetes, DevOps. Ele sabe resolver muitos problemas. Já trabalhei com ele, eu sei disso. Então, se vocês têm perguntas, se vocês não conseguem esperar, talvez vocês podem interromper. Ele vai dizer se ele concorda ou não. Se não, guardam as perguntas para o final. A gente tem também ao vivo o pessoal que está assistindo de casa ou de onde for. E eles também vão poder fazer as perguntas. E eu vou selecionar no final algumas perguntas para ele. Tudo bem? Alguém já participou do... Quem não participou do Meetup aqui? Quem nunca veio? Tá, beleza. Então, só para fazer uma curta introdução sobre o Datalab, O Datalab é o departamento de inovação da Serasa e da Experian, globalmente. Temos quatro escritórios no mundo. Em Londres, Singapur, São Diego e aqui. E a gente tem como objetivo de criar novos produtos relacionados com o cor da empresa, que é mais relacionado com todo o ciclo de consumo, de crédito, dos nossos clientes e dos nossos parceiros. Eu acho que vocês podem visitar no seu site. A gente tem um blog também. Onde a gente costuma postar algumas das coisas que a gente consegue fazer bem. E aí, tem muitas coisas. E depois a Tiz, no final, vai dar mais informações sobre o Lab e sobre a oportunidade. Beleza. Rodrigo. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Eu falo meio baixo. Bom, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Primeiro, eu queria agradecer ao Sami e ao Datalab pelo convite de vir aqui apresentar. Eu vou contar um pouco para vocês do que a gente fez no último ano na OneFootball, quando a gente decidiu usar o Airflow no time de dados. Vamos ver se vai funcionar. Bom, o Sami já me apresentou. Basicamente é o que ele falou. Eu sou data engineer lá. Mas, basicamente, antes de ser data engineer, eu vim de infraestrutura, DevOps, Kubernetes, essas buzzwords aí. Então, aqui é um pouco sobre o que eu vou falar. Eu vou rapidamente falar o que é a OneFootball, o que é o Airflow, tentar descrever algumas arquiteturas, como montar ele. Tanto pode ser no ambiente on-premise ou cloud, ou tanto faz. E, por último, vamos tentar fazer uma demo aí. Espero que funcione. Bom, prometo que é só um slide aí de jabá. Bom, OneFootball, o objetivo da gente é contar histórias de futebol para o mundo todo. A gente tem conteúdo em 12 ou 13 línguas. Não sei se é certo, mas é entre 12 ou 13 línguas. A gente cobre quase todos os campeonatos do mundo. E, basicamente, o que a gente faz é agregar e produzir artigos relacionados a futebol, campeonato, estatísticas. E, agora, nesse ano, a gente já está aumentando. A gente tem alguns testes rodando para a OTT, que, basicamente, é streaming de vídeo pelo app. Você compra a sua partida pelo app. A gente já tem alguns testes em alguns campeonatos lá na Europa rodando e funcionou. E, agora, a gente está tentando escalar esse modelo dentro do app. Não é muito nova a empresa. A gente começou lá em 2008. Eu estou lá há dois anos. Eles começaram bem na época da internet WAP. Não sei se alguém lembra. E a gente tem um pouco mais de 200 funcionários. E números de usuários que consomem o app ali todo mês, que a gente conta, dá em torno de 10 milhões. Agora deve estar um pouquinho mais. Então, o que é o Airflow? O Airflow é uma plataforma para você escrever, agendar e monitorar workflows. Ele foi, inicialmente, criado... Eu tinha umas anotações ali, mas eu não consigo ler, mas tudo bem. Ele foi, inicialmente, criado pelo Airbnb. Me perdoa as datas aí, mas acho que lá para 2014. Em 2016, ele entrou como um projeto na Apache Foundation, no modo de incubação. E, ano passado, eles o promoveram para um projeto top level. Então, justamente por causa que está sendo bem adotado por várias empresas. Acho que era só isso. Então, por que usar o Airflow? Às vezes, a gente se pergunta por que deve usar o Airflow. Não está funcionando. Mas, eu vim de infraestrutura e várias vezes eu fiz essa pergunta em empresas pequenas. Acho que toda empresa pequena, quando começa a ter esses problemas de esquedular jobs, pensa primeiro no Chrome Server. Só que o problema é, quando você começa a fazer isso, geralmente você tem apenas um job rodando. Alguém vem de pé e diz, ah, eu preciso de um job que roda uma vez no dia. Ele roda de madrugada e a vida é fácil. Só que aí a sua empresa começa a crescer, produtos começam a ser lançados, perguntas começam a ser feitas e você precisa ter mais jobs rodando. Então, o seu Chrome Server, que tinha um job rodando, depois de seis meses, um ano, ele passa a ter... Pode ser, por favor. Ele passa a ter mais de 100 jobs. Já como você tem 100 jobs, ele não roda, mas você não pode rodar tudo no mesmo horário. Então, depende. E aí a sua vida é um caos. Então, o Airbnb teve esse problema no passado e eles criaram esse framework, o Airflow, e publicaram open source. Então, esse é um bom motivo para usar, quando você tem muita coisa rodando no Chrome Server. E aqui é só um pouquinho de definição. Aí depois eu vou, na demo, eu vou mostrar um pouco de código. Essas definições vão fazer mais sentido. Mas, quando você vai fazer um workflow no Airflow, basicamente você programa uma... Ah, só uma pergunta. Quem usa o Airflow aqui e conhece? Quem usa o emprote? Beleza. E quem usa a Kubernetes ou emprote? Legal. Então, só para eu calibrar algo aqui. Então, você começa escrevendo os workflows. O Airflow chama isso de DEX. Então, uma DEG basicamente vai agrupar uma TASC. Dando um exemplo prático, você tem um ETL, você tem a TASC de Extract, de Transform e de Load. Então, você cria essas TASC separadas e agrupa em uma DEG. É assim que o Airflow define uma DEG. E essa TASC, basicamente ela vai instanciar um operador. O que é um operador? Ele vai fazer uma única coisa e basicamente, geralmente, ele vai usar dois hooks. Um exemplo é, quem conhece o S3 e o Headshift da Amazon, então ele vai, basicamente, ele tem um operador que ele vai bater lá no S3, vai pegar o CSV, ou JSON e vai fazer a ingestão no Headshift. Então, você define uma TASC para fazer isso usando um operador. Existem vários operadores, já criados pela comunidade. Tem operador do BigQuery, tem operador para bater em APIs externas. Se der tempo, a gente abre o GitHub lá e eu mostro onde que fica. E o hook, basicamente, é toda a interface com o mundo externo. Então, se você precisa buscar o dado de uma API, vamos supor, você precisa buscar os dados do Google AdWords. Então, você ou usa um hook, ou escreve o seu hook, que vai bater lá na API do Google e vai trazer a informação para você. E o sensor, ele é, basicamente, ele é usado como, para manter o seu pipeline health, vamos dizer. Então, você pode usar, ele é um operador, mas ele tem o poder de pausar um workflow se algum critério não é atendido. Um exemplo, eu quero adicionar dados de um terceiro no Redshift. Só que eu só starto a DAG se o arquivo chegar nesse 3 para mim. Se o arquivo não chegar nesse 3 para mim, a DAG não starta, não tem erro. E aí você pode configurar alarmes de outro jeito para avisar que não chegou. Mas, o papel dele, ou você pode checar, você pode ingerir o dado no seu Data Warehouse, ou no seu banco de dados, e você pode escrever uma query para validar se deu tudo certo, se o dado que você ingeriu está ok lá no banco. É um pouco conceitual, mas, quando mostrar, vai fazer mais sentido. E aqui é mais o lado de infraestrutura do Airflow. O que você precisa rodar? Esse não é o único jeito, eu vou dar outros exemplos. Mas, basicamente, ele dá para você uma UI, que é o seu painel de controle. você consegue habilitar e desabilitar esses workflows, checar se ele está falhando ou não, consultar os logs, retentar. e ele vai, basicamente, ficar fazendo o pooling. Ele é todo open source, ele usa o Flask para construir essas UIs. E, basicamente, ele usa como fonte o banco de metadados do Airflow, que é a fonte da verdade do que está acontecendo com os seus pipelines. Então, se ele falhou, se ele retentou 30 vezes antes de marcar como sucesso, se ele precisa rodar, isso fica tudo marcado e guardado nesse banco. Ele pode ser um RDS da Amazon, pode ser um... Se eu falar muito Amazon, é por causa da minha experiência, não que eu tenha que falar. Desculpa. Mas, é um... Você pode usar um Postgrease, um RDS, e aí você pode... E aí, você pode ter um outro cara, pode não, tem que ter um scheduler, que, basicamente, ele fica consultando essa base de dados para checar. Ah, eu preciso rodar esse cara agora, esse cara falhou, e assim por diante. O scheduler, o que ele vai fazer? Uma vez que ele encontrou, baseado no critério que você definiu para rodar sua deck, ele vai publicar uma mensagem em uma fila do RDS, poderia ser um Elastic Cache da Amazon, ou poderia ser um... Você poderia subir, não tem diferença nenhuma, é uma fila do RDS. E aí, basicamente, o worker aqui, ele vai ficar checando essa fila, e o worker que vai executar o código da sua task, o código da task que você pediu. Uma vez que ele funcionou, ele vai lá e atualiza o banco de metadados, e todo mundo vai feliz para casa. Se falhou, ele marca lá que falhou e você configura para ser alertado. Essa não é a única arquitetura, você não precisa ter um RDS e um worker rodando. Esse esquema aqui é um esquema que a documentação te indica para você rodar em produção. Mas, quando a gente começou na OneFootball, a gente começou desse jeito aqui, que eu vou mostrar, que era... Usando o local executor. O local executor não precisa ter um RDS e um worker. Então, no nosso caso, o que a gente foi? A gente foi lá, criou um Docker Compose, com as imagens Docker do Scheduler, do Web Server, subiu numa EC2 lá na Amazon, e começou a testar. Aí, conforme a gente foi adicionando mais DAGs, coisas foram adicionadas em produção, aí a gente começou a ficar com mais medo e melhorou a arquitetura usando o jeito anterior, que é com a fila do RDS e com o worker. Passou um tempo, a gente falou, tem um Kubernetes rodando aqui já, tem um time que mantém o Kubernetes, por que a gente não usa isso também? Só que, uma coisa que eu preciso falar, é, para você rodar o Airflow, você não precisa de um Kubernetes. Você só usa um Kubernetes, se você tem um Kubernetes já rodando. Se você quer só rodar o Airflow, começa pelo outro esquema, e uma vez que você tem o Kubernetes, aí é mais fácil de migrar. Porque senão você vai perder muito tempo cuidando da infra, do Kubernetes, para depois começar a usar o Airflow de fato. E aí, ano passado, acho que foi, eles inventaram esse Kubernetes Operator, que basicamente, aqui o scheduler, em vez de ele mandar para a fila, ele vai falar direto com a API do Kubernetes. do Kubernetes, né? E aí, qual que é a vantagem? Você empacota o seu job em uma imagem docker, que pode ser de, pode ser Java, Python, R, sei lá. E aí, o seu job roda no Kubernetes. E aí você escala, porque você não fica limitado ao que o, a que as suas instâncias de Airflow tem de recurso. Você fica limitado ao que o cluster tem. Se o cluster escala, seus jobs escalam. No mundo perfeito. Mas, basicamente, o que ele vai falar? Primeiro, ele vai mandar o job, o Kubernetes vai executar, e aí, o scheduler vai ficar fazendo o pooling das coisas. Vai ficar, se você está logando coisa no Kubernetes, ele vai trazer para dentro do Airflow. E você vai conseguir ver tudo pela UI. A gente, usando em produção, tem um bug que não é do Kubernetes Operator, é da Libby Python, do client do Kubernetes, que se você não loga nada por cinco minutos, o client vai lá e corta a conexão com o Kubernetes, e a sua task falha. Mas, já tem issue aberta para consertar isso. O que a gente fez lá para contornar esse problema é, como a gente já tinha um Kubernetes rodando e uma ferramenta de log, na DAG, a gente falava para ele não pegar os logs. Tem uma opção lá, get logs false, aí ele não faz o pulling do log e a task pode rodar lá por uma hora que não quebra. E aí, se falhar, você usa a ferramenta de agregação de log que a sua empresa usa. Por isso que eu falo, começa pelo jeito mais simples e depois tentar melhorar. E, se falhar é fácil, eu vou tentar fazer, mostrar uma demo. O que eu fiz nessa demo aqui? Como eu falei, a gente começou com o local executor, bem simples. Depois, a gente aumentou um pouco a complexidade adicionando a fila do Reds. Depois, a gente foi para o Kubernetes. Quando a gente estava fazendo a parte do Kubernetes, eu, antes de começar a fazer as coisas no cluster, eu primeiro testei localmente e usando o próprio Minikube, aí eu vi que tinha o Helm do Airflow pronto, mantido pela Kubernetes. Para quem não conhece o Helm, eu vou falar um pouco de Kubernetes. Se você usa o Debian e você quer instalar um pacote, você usa o Dpkg. Se você usa o Mac, você usa lá Bril install. Então, o Helm é basicamente o gerenciador de pacotes pacotes que não é bem pacotes, mas ele instala coisas para você dentro do Kubernetes. E tem bastante coisa. Então, eu acho que eu vou sentar ali que é melhor. ter que falar no microfone. bom, essa é a cara do Airflow. Como vocês podem ver, eu estou rodando localhost. Se você quiser, quando eu estava testando ele com Kubernetes, eu criei esse... Ah, preciso ver lá. Isso. Ah, tá. Esse aqui é o Repo do Airflow. Aqui você consegue olhar os operators que tem. Eu não sei como é que a gente está de tempo. o Airflow... Tá bem? Deixa eu até botar um... olhar uns operators aqui para mostrar para vocês. Eu sou cego. Airflow... Obrigado. Tem um monte de coisa aqui. Vocês podem ver. Tem coisa para S3, tem coisa para mandar e-mail. Dá para você fazer um monte de coisa. Não tem só operator, eles mantêm também sensores. então tem sensor para rodar uma query no MySQL, sensor para rodar uma query no Postgrease, sensor para checar se tem um arquivo no S3, tem hook também, que o hook é mais para você pegar a informação de fora. Então, tem alguns hooks do Google, nem para tudo. Teve uns que a gente teve que escrever na mão. A documentação ensina como escrever o que eles falam, custom operator, custom hooks, custom sensors, tem coisa pronta já. Não é muito difícil fazer. Basicamente é isso. E, como mede ser bem usada é pelo número de estrelinhas e forks do projeto. E aí, eu fiz esse aqui, não, esse aqui é uma aplicação de teste. Aqui, esse projeto aqui, o Miniflow, que basicamente eu documentei o que eu fiz. Eu subi um minicube na minha máquina, explica como fazer o setup. Para o Kubernetes operator rodar, ele espera que as credenciais do Kubernetes num diretório específico. então, como eu estou deployando o Airflow dentro do Kubernetes, eu preciso montar essa credencial dentro do pod. Então, basicamente, esse step ensina a fazer isso, como pegar a credencial e criar o secret e montar lá. Aqui é como instala, basicamente, usando o Helm. e tem dois modos, você pode ter o repo, um repo do git para controlar ali o deploy do Airflow. E você pode separar, você pode ter as configs do Airflow num repo e se você quiser ter as suas degs em um outro repo e quiser que o Airflow fique fazendo o sync do git para saber se tem alguma coisa nova e deployar, eles têm esse esquema aqui também que dá para fazer usando o sidecar. O que mais? E aqui ensina como atualizar, caso você queira fazer uma config. E aqui eu coloquei um disclaimer falando que eu não me responsabilizo se eu rodar a coisa em produção. Então, se vocês quiserem executar a mesma demo que eu executei aqui, vocês podem usar esse git, se falhar, abrir a issue, aí a gente tenta resolver. Para fazer essa demo, eu criei uma outra aplicação que basicamente vai rodar um container do Kubernetes, dentro do Kubernetes que vai rodar um código Python para mim, que poderia ser algo complexo, mas eu decidi que isso é algo mais complexo ainda, que basicamente tem uma API do Chuck Norris, vocês conhecem ele, você bate lá, pega um fato dele e exibe. Então, eu fiz esse código aqui, cadê você? É esse aqui, que dá para montar um dragãozinho aqui, e aí isso roda dentro do Docker. eu tenho esse job aqui, eu tenho esse e aqui está a minha deck. Então, esse é o painel de controle do Airflow, a UI. Aqui eu não estou usando nada muito específico, mas, por exemplo, tem umas features de segurança legal, que é você consegue criar usuários, e aí a UI tem credencial, você consegue conectar no LDAP, você consegue conectar no Google da empresa, você precisa ter acesso a bancos de dados, então, às vezes, não é legal você manter credencial junto com o código. Então, você consegue criar as connections aqui, e apenas referenciar a connection na deck. A maioria dos operadores suportam isso aqui. O exemplo que eu fiz não está conectando em nenhuma base, porque a ideia era mostrar alguma coisa de prod mesmo lá, mas, como ia transmitir na internet, achei melhor não. E aí eu fiz uma deck de exemplo aqui, bem simples, que é essa daqui. Gente, se você tiver dúvida, não estiver sendo claro, é só levantar a mão. Ou se quiser perguntar depois. Ô, cacete. Foi mal. Está gravando. Ah, espera aí que um truque. que eu estou usando um truque aqui para pegar um. Às vezes, falha esse cara aqui. Não estou vendo. Ô, cacete. Ah, agora sim. aí eu fiz essa deck. O que eu acho legal do Airflow, que você não tem isso no Chrome Server, você consegue debugar com gráficos visualmente. então, vou começar aqui. Aqui é a deck que eu fiz. Então, ele bate lá na API e pega o dado para mim. Aí eu criei umas outras duas tasks aqui só para demonstrar como você pode lidar com datas dentro do Airflow. Ele tem uns, ele usa, ele tem um conceito de Execution Date e quando a deck realmente roda. Então, o que a gente faz? Com Execution Date, uma task precisa rodar no dia 1. Não importa se eu rodei ela no dia 13, o Execution Date dela vai ser o dia 1. Então, o Airflow dá alguns macros do Jinja para você codar isso na deck. É claro que não tem almoço grátis, você precisa no seu job receber essa data e usar. Vou fazer um exemplo aqui. Aí tem o TreeView que ele mostra desde quando eu comecei a executar cada task se rodou com sucesso ou não e se falha fica vermelhinho e se você configurar ele notifica no Slack para você. Ou eu posso vir aqui, por exemplo, manualmente e mandar eu não vou fazer isso agora, primeiro vou mostrar o log. Cadê o meu mouse? Você pode ver os logs aqui como eu falei. Funcionar. Caraca, vou fazer de novo. Aqui. deu uma quebrada aqui, mas você consegue ver o log da task. Aqui você consegue ver alguns logs, por exemplo, enquanto o container ainda estava sendo lançado, aí ele ficou com o status pending, aí ele rodou e ele fechou com status zeros de sucesso. Aqui eu não sei porque ele deu uma truncada, mas tem outros exemplos lá. aqui é o treeview, você consegue saber tudo o que aconteceu naquela tag desde quando ela começou a rodar e se você quiser rodar o passado dela, por exemplo, se eu quiser rodar só o primeiro dia, eu venho aqui e limpo, ou não, eu venho aqui, vai ser essa aqui mesmo, eu venho aqui, limpo e rezo. E aí ele vai rodar a task aqui para mim. Vamos ver se ele vai mostrar. Por favor. caçando. Aqui, ele rodou, eu rodei hoje, mas o execution date ele manteve lá no dia, acho que é dois ali, eu só sei. E com isso a gente garante que não importa quantas vezes a gente roda a tag, se a gente precisa dar, vamos supor que a gente está rodando um select para criar uma view daquele dia. Então, a gente garante a indepotência do negócio. E aí você consegue usar outra, você tem outras visualizações para saber quanto que cada task está rodando. O que eu mais uso esse daqui, não sei se vai mostrar agora, esse giant diagram, que você vê qual é a task do seu da sua tag, o workflow que está consumindo mais, você consegue também olhar no passado, eu não sei se vai ter, tem, então, quanto tempo demorou, e o código da tag. Então, o código da tag, basicamente, o que eu falei até agora, é esse script Python aqui. Você define tudo usando Python. Então, basicamente, você importa aqui tudo que você precisa, aqui no caso, eu decidi usar dois operators, você não necessariamente precisa usar um operator só, você pode usar dois, então, aqui eu estou usando o bash operator, que ele vai rodar no worker, e o kubernetes operator, que ele vai rodar no kubernetes. kubernetes. Aí, aqui eu uso alguns argumentos que ele precisa para definir a tag, e aqui eu começo a especificar, então, aqui eu extendo a tag aqui, esse objeto que eu criei, eu defino o nome dela, quando que eu quero que ela comece a rodar, é sempre bom ter isso aqui, se uma task falhar, se ele vai tentar o retry para mim, o scheduling, eu quero que ele rode todo dia, mas eu posso aqui usar a anotação do cron também, se eu quiser, é, 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 eu posso usar a anotação do cron aqui também, e aqui é onde eu defino cada bloquinho desse aqui, que a gente viu aqui no gráfico, né, então, aqui, eu estou usando o kubernetes operator e passando argumentos do kubernetes, então, aqui eu falei que eu quero rodar no namespace Airflow, aqui eu passo uma imagem docker que eu criei usando aquele repo lá, esse repo pode ser público ou privado, isso depende de como você configurou o seu Airflow, né, aqui, é, tá a mágica que eu falei dos macros, né, então, esse DS aqui, o que ele vai dar pra mim? Ele vai dar pra mim um Date Time baseado no Execution Date, se eu mandei ele executar do dia 2 de janeiro, esse cara aqui vai me retornar 2 de janeiro, mesmo hoje sendo 13 de janeiro, entendeu? Aí a gente garante que o dado sempre vai ficar do mesmo jeito, quando a gente tenta rodar de novo. De novo, não é bala de prata, se você tem um SQL que na sua cláusula o Airla roda, em vez de usar, receber esse argumento e rodar, em vez disso, ele rodar um, sei lá, um Current Date menos 1, aí ele vai rodar Current Date menos 1, não tem mágico. Aqui, é só mais uma task que você pode, por exemplo, pegar um dia no passado, se você precisar, um dia no futuro. E, de novo, isso daí é template Jinja do Python. Até coloquei aqui, acho que eu vou... Não mostraram. Então, aqui estão as tasks. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Isso. E aqui, no final, é como a gente monta o... é como você compõe a DEG. Então, aqui eu estou falando primeiro, pega lá o fato do Chuck Norris para mim, roda essas duas tasks em paralelo, e quando você rodar essas duas tasks em paralelo, se elas executaram com sucesso, aí você roda a task final. Aqui também tem o link de como montar essas notações e, basicamente, está montando aqui, esse desenho aqui para a gente. Eu também posso vir aqui e rodar só esse pedaço aqui, por exemplo. Vamos tentar. Ele vai rodar o default, ele roda ele e tudo que é dependente dele. aí só tem... Deixa eu provar para vocês que está rodando no Kubernetes, não é? Agora eu vou aumentar a fonte. Então, aqui eu tenho o Minicube rodando aqui. Eu tenho o Minicube rodando aqui. Nossa! Aqui estão as minhas coisas, os pods rodando, não é? Então, se você lembrar, esse floor aqui é um negócio para monitoramento que eu não mexi muito nele, não sei como usar ele. mas você vê que ele cria quase tudo que a gente mostrou lá naquele slide de lá. Então, ele cria a fila do Reds, ele cria o Scheduler, ele cria o Web, a parte Web para você. Você pode escalar esses workers, você pode ter mais de um worker se você quiser. e aqui ele rodou uma task aqui para mim. Você pode também configurar na DEG para se executou com sucesso, ele limpa isso daqui para você. Eu coloquei aqui só para dar certo e para mostrar. E o Airflow também tem uma CLI. geralmente eu uso para quando eu quero... Esse não é meu. Desculpa aí, gente. Foi. Prometo não me mexer tanto. Essa é a última coisa, prometo, gente. Então, aqui o que eu vou fazer? Como eu estou rodando em um ambiente bem específico, eu tenho que ter acesso ao banco de dados que está rodando no Kubernetes. Em vez de eu mapear as portas, eu vou acessar um container que não é esse. Eu vou acessar o container que eu sei que tem acesso ao banco e vou rodar e vou falar, vou rodar um comando lá para... Deixa eu ver se eu já rodei aqui. Não. Tem uma cola aqui. aí eu já copiei, colei e deu pau. Porque eu acho que eu... Aumentei esse... Estou rodando com outro nome aqui. Isso. Aí o que ele vai fazer? Eu estou pedindo esse comando backfill ele serve para rodar o passado. Então, eu estou falando para o Airflow começando no dia 12 ao dia 13, apaga o que você rodou e roda para mim. Então, eu vou lá fazer isso aqui. Você poderia fazer isso aqui pela UI, mas pensa quando você tem um pipeline gigante, você tem que ir lá dia por dia limpando ele. Então, às vezes, o CLI ajuda para isso. Às vezes, não, ajuda. Então, se eu voltar lá na UI, se Deus quiser, vai ter... Ah lá, ele está rodando. Ele limpou o dia 12 e o dia 13 aqui para mim e está rodando. E se eu vir aqui, eu estou usando o macro lá. não tem logo ainda. Talvez o pod não nasceu ainda. Às vezes, demora um pouquinho. Eu não vou ver aqui. Vou tentar abrir um outro aqui. Queria ver, mostrar para o... Aqui, eu tenho mais um pod aqui que nasceu aqui nos últimos 13 segundos. você vai ver que não tem lock. Mas tudo bem. Ele... Vamos ver de novo aqui. Caçando. Por que não tem lock? É. Não sei por que não tem lock. Falhou. basicamente é isso que eu tinha para mostrar. Mais uma vez, queria agradecer o Samir e o Serasa Experience pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar. voltando para o... Só rapidamente. Aqui na apresentação, eu deixei alguns links sobre o que eu usei para fazer isso. Tem esses dois blogs. O segundo e o terceiro link são de empresas que oferecem soluções de Airflow gerenciado e eles mantêm uns blogs que dá para você aproveitar bastante coisa. Como operar, como manter. E é isso. O futebol... Aqui eu deixei o link da... da página de jobs lá. Atualmente não tem nenhuma vaga aberta no time de dados, mas tem várias vagas para back-end, front-end, de mobile. E, se aparecer, só falar comigo que a gente ganha um troco de referma. E aí... Pode perguntar. Gente, se vocês têm perguntas, me chamem para dar o microfone, por favor. Alguém tem perguntas? E ao vivo, se tem perguntas? Não? Foi muito claro? foi claro demais? Bom... Tem uma pergunta? Qual o nível de maturidade do Airflow? Boa pergunta. É bem maduro. Eu me baseei quando quis usar pesquisando empresas que estavam usando. Então, eles mantêm na própria GitHub, se dá para... Deixa eu ver se dá para... aqui no GitHub deles. Aqui no GitHub deles. Tem a... A lista de empresas que usam ele. E aí, quando eu vi que tinha banco usando igual o ING, o próprio Airbnb, eu falei, ah, cara... Como é que a gente configuraria um JobSpark junto com o Airflow? Quais as dificuldades que você enfrentaria? Depende de como é que você vai... Aonde você vai executar esse JobSpark? Ele tem... Um ambiente on-premise. Um ambiente on-premise. Eu acho que ele... Precisa confirmar, mas eu acho que ele tem um operator para isso. Senão, você teria que codar um operator para falar com a API do Spark. Mas qual a certeza que ele tem um operator para isso? Por exemplo, lá a gente usa para o Spark no EMR. Então, já tem o operator pronto, você só passa, só instancia lá na sua DAG e passa os argumentos que você quer rodar. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai bater lá na API da AWS e subir o cluster para você, rodar o Job e apagar tudo. Nessa parte de escalar a aplicação, quem é que é a escala? O Airflow ou o Spark? Seria o Spark. O Airflow, ele vai só... No caso do Spark, ele só vai esquedular e garantir que rodou ou não e marcar se falhou ou não. Mas, como você configura o seu cluster do Spark, é isso aí que vai ditar, como que vai performar. A hora é agora, pessoal. A minha dúvida é mais como funcionam esses operadores e se a gente consegue criar operadores no meio da DAG. Um exemplo. Se eu estiver fazendo scraping de dados, eu abro uma conexão e aí eu vejo que tem paginação. Eu poderia, em paralelo, fazer extrações separadas de cada uma dessas páginas. é possível criar operadores no meio da execução do DAG? Ou um operador criar novos operadores? Boa pergunta. O que dá para você fazer, o que a gente faz lá, é criar factories, que é basicamente como a DAG, é que eu não posso mostrar a coisa lá da empresa, mas, o que a gente faz? Você pode bater na API, pegar o resultado, como é um código Python, você pode rodar um for, pegando o resultado das URLs que você pegou, e aí no for você cria as tasks, entendeu? Então, você criaria as tasks dinamicamente. No nível de task, eu não tenho certeza se dá para fazer isso, mas no nível da DAG, por exemplo, com um código Python, eu crio 10 DAGs ali na interface, certeza que dá que eu já fiz. Por exemplo, a gente configura um dicionário que eu falo esse banco e essa data. E aí eu crio lá um dicionário com cinco bancos, rodo, tem nesse AxiStromer, nos blogs tem um exemplo, ele cria as DAGs dinamicamente para mim. E ele consegue fazer a execução paralela dessas, tanto de tasks como de DAGs? DAGs consegue, com certeza, execução paralela depende de como você definiu aqui, não sei se está aberto aqui, por exemplo, como você definiu aqui, por exemplo, essas duas tasks aqui, elas vão rodar em paralelo, desde que você tenha recurso para rodar, ela vai rodar em paralelo. Obrigado. 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 Vamos agradecer de novo ao Rodrigo. Obrigado. Bom, gente, meu nome é Tiziane, eu trabalho com comunicação aqui do Lab, vou encerrar o evento mesmo. antes de terminar, o Samir vai colocar agora um, é um Mentimeter, não sei se vocês conhecem, mas é um feedback rápido para vocês falarem só se vocês gostaram ou não, então vou pedir para vocês conectarem, se vocês não tenham a senha do Wi-Fi, eu posso passar, mas conectar no site menti.com, ele vai aparecer no navegador ali. Samir, deixa a tela inteira, mas com o navegador aparecendo, por favor. E é só entrar no menti.com, colocar esse código aqui, 597831, e dar o feedback de vocês. amanhã a gente vai enviar, provavelmente antes do almoço, uma survey mesmo, com umas 5, 6 perguntinhas, só para vocês, se puderem, falar um pouquinho como foi a experiência, para a gente continuar aprimorando o evento. Sigam a gente nas redes sociais, eu deixei aqui escrito, o Instagram, o LinkedIn e o nosso blog, que o Samir comentou no começo também, está aqui. se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Datalab, a gente está também disponível para conversar. A gente também tem vagas disponíveis, sempre temos vagas abertas, então, vocês podem falar com a Fernanda, que é do RH, a Marina também está aqui, então, fazendo uma média com a gente. Se vocês quiserem seguir no LinkedIn também, a gente sempre tem as vagas divulgadas. E, o que mais? Ah, se vocês quiserem trazer palestras também, então, trazer conteúdo para compartilhar com a gente, a gente tem um call for paper que vai na mensagem amanhã. Então, amanhã eu mando a survey, mando o call for paper e, bom, aí vocês ficam à vontade para compartilhar com a gente qualquer coisa, se quiserem tirar qualquer dúvida, a gente está à disposição. Acho que é isso, tem mais alguma? É isso, não é bom? Obrigada de novo pela participação de vocês, o Salgadinho está aí, a refrigerante também, a casa é de vocês. Obrigada, gente. Não sou o DJ! Não sou o DJ! Não sou o DJ!